Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, e hoje a gente vai falar sobre cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. O que a gente observa aqui? Eu acho que a primeira coisa que a gente observa é que existem potencialidades naquilo que a gente vê como cidadão e naquilo que a gente vê como os que não são cidadãos, o que é o engenheiro civil formado. O engenheiro civil formado nessa frase tem uma potencialidade e o cidadão tem uma outra localização com outra potencialidade. O cidadão, pela relação formada através de cidadão e engenheiro civil, é alguém menor. O cidadão é qualquer um, no fundo. Qualquer um pode ser cidadão. Mas alguém que tem um diploma de ensino superior de engenharia, um engenheiro civil formado, não pode ser um cidadão. Ele é melhor do que você. Ele é melhor do que um cidadão. Então a gente tem um lugar de análise muito interessante, onde o cidadão é qualquer um e onde o engenheiro civil formado já não é mais qualquer um. E de onde vem a potencialidade do engenheiro civil formado? O engenheiro civil formado não é alguém que está acima das regras. O cidadão está sob as regras. O engenheiro civil formado não está acima, mas ele deveria estar acima. Por ser engenheiro civil formado. A potencialidade existe, inclusive, no fato de ser necessário dizer eu sou engenheiro civil formado. Ele é um engenheiro civil formado. A potencialidade seria, então, um dever. Deve ser assim. Ele deve ser tratado diferente por ser engenheiro civil formado. Dentro desse discurso muito específico da carteirada, o que a gente tem, então, é uma consideração de que o cidadão, ou seja, todos, o cidadão é um conceito mais ou menos universal de todo mundo ali que está sob um Estado de Direito e que, enfim, deve participar ativamente das decisões desse Estado, acho que principalmente pelo voto. E assim a gente acaba compreendendo como funciona o próprio discurso. O discurso, ele não representa a realidade. O discurso também não traduz a realidade. O discurso constrói a realidade. Isso porque, enfim, engenheiro civil formado, mas o fiscal, Flávio Graça, é doutor. A realidade dura, a realidade dura e traumática talvez mostre aqui um fiscal que é um cidadão, que foi colocado nessa posição através do contraste entre cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você, melhor do que você, que é cidadão. Nessa posição que ele foi colocado, se desconsiderou a realidade dura e traumática de que o cara é um doutor. É evidente que aqui eu não estou fazendo uma proteção sobre a carteirada a partir do diploma universitário. Mas só mostrando como que a realidade concreta, ela dá conta de mostrar momentos em que o discurso, assim, ele não só não capta, como não é interessante captar. Um engenheiro civil formado se acha acima de um doutor, mas ele nem sabia que o rapaz era o doutor. E nem importa. O discurso, ele é construído de tal maneira que quando se diz sou engenheiro civil formado, automaticamente o doutor é qualquer um. Ele não é doutor, não importa o que ele é. Se ele falasse que era doutor, dane-se também, não importa. O grande ponto aqui é compreender como que o discurso localiza os indivíduos dentro das posições ali de sujeito e como que ele cria anunciados possíveis de serem ditos. E como que nessa construção da realidade, que não é uma representação da realidade, que não é uma tradução da realidade, mas é de fato uma construção, a dureza do rapaz ter um doutorado não faz diferença. A dureza do rapaz ter um doutorado não influencia. Depois do caso, o casal disse que não devia desculpas, porque o rapaz usou cidadão e tom pejorativo. Ele usou cidadão. A palavra cidadão e tom pejorativo. Então tudo bem, ele meio que merecia uma certa resposta por conta disso. É muito legal perceber isso também. O discurso da carteirada é um discurso que não permite compreender a culpa, porque quem está numa posição superior, não importa o que aconteça, quem se sente nessa posição superior, quem se localiza dentro do discurso, nessa posição, nunca vai admitir o erro. Nunca vai admitir o erro. Não há enunciados possíveis para que se admita o erro. Esse é o ponto. Enunciados que façam admitir o erro não fazem parte desse tipo de discurso específico. E aqui a gente vê, de um jeito muito nu e cru também, um resquício, uma memória discursiva. Essa da carteirada, e o Roberto da Mata tem muito a dizer pra gente sobre isso, mas a gente tem um resquício, uma memória discursiva também, que envolve a luta de classes, evidentemente. Mas é surreal perceber como, especificamente nesse caso, quem tenta assumir a posição de quem está numa posição superior é justamente uma classe média, média média, média baixa talvez, contra um funcionário público com doutorado, que talvez, numa classificação descritiva econômica, seja até de uma classe superior, apesar de, enfim, todos pertencerem à classe trabalhadora, venderem sua força de trabalho. Não há muita coisa a se dizer. Eu acho que o interessante de se observar aqui é só como funciona o discurso, e como nesse caso específico ele atuou de tal maneira que aqueles que têm uma renda menor partiram de um princípio que tinham uma renda maior. E como a realidade trai. Como a realidade é uma traidora também. Muito obrigado, meu nome é Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, pode se inscrever no canal caso tenha gostado. Até a próxima.